Bate my shiny metal ass É uma série onde a gente faz o mapa co-op Sem nos comunicar A gente muta, deixa o webcam um do outro E a gente tenta fazer mímicas Pra passar dos desafios co-op E o outro precisa de muita mímica Mímica demais, cara Esse último desafio aqui foi com som, pra quem não viu É bem difícil Chatinho Mas é isso aí, vamos começar, Phelps Bora lá, cara Deixa eu mutar aqui Beleza, o Phelps já está mutado Agora só estão comigo aqui Se você quiser saber o que ele está falando, é só ir lá, dar uma olhada na versão dele Do Do vídeo E vamos lá, cara, vamos aqui pra esse vídeo aqui Que cai, isso Deixa eu ver se está de noite ainda 7 de time night Estamos com a mesma roupa, porque A gente está gravando no mesmo dia, porque estava muito difícil De conseguir conciliar pra gravar, então a gente decidiu gravar Um monte de vídeo ao mesmo tempo E o que tem aqui, cara? Eu vejo, sabe o que eu vejo com toda essa água? Eu vejo um problema Eu vejo um problema, porque água não é legal A gente precisa subir aqui, desligar a água Pra pegar o Flint and Shield E pôr fogo na lã ali embaixo Pelo menos esse aqui é óbvio Esse aqui pelo menos é obvio Obvio Phelps Dei minhas honras Dei nos honras Do Flint and Shield Boa Aí 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 Muito bom Muito bom Agora vai ter 4 alavanques Provavelmente Pra gente Desativar o negócio Vamos aqui Puta, esse é boiada Esse desafio é boiada Cara É o desafio boi do caramba Beleza Beleza Meio Um pouquinho Um pouquinho Não sei o que Mas Nada demais também Pelo menos agora acabou a água E agora é só botar fogo ali E depois a gente consegue subir mais Tem que tomar cuidado Se a gente cair Pode ser que seja Seja um problema Cadê? O que temos aqui? Eu não vou cair não, cara Cai ou não cai? Como é que você vai fazer pra subir? Eu tenho que cair? Ah Legal Água 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 De novo Isso foi fácil, galera Isso foi fácil Isso foi facinho Ainda bem Porque o outro Cara Eu tô Eu tô abismado com o desafio, galera Se vocês não assistiram o último vídeo Assista Eu vou tentar fazer um negócio bem bacana pra vocês Porque o último desafio foi chato, galera A gente ficou acho que uns 20 minutos gravando o desafio Deve ter dado uns 5 minutos de vídeo Porque foi muito difícil, cara Muito difícil mesmo Mas vamos lá Vamos continuar aqui Desafio número 14 Eu não sei quantos são, cara Tomara que acabe logo esse negócio aqui, cara É muito desafio, velho É muito desafio Desafios estão ficando cada vez mais desafiadores Desafios desafiadores O que temos aqui Porta O que é que Uh, uh, uh Ah Eu lembro desse, velho Você lembra? Eu lembro desse Eu lembro desse Vamos lá De novo Zerar Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Caramba Ferrou Não, aqui Vai Ativar Ah, felps Esse aqui é o seguinte, galera Pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo Você tem uma lã verde e uma lã vermelha ali em cima Quando tá verde, você pode passar pelo pressure plate Quando tá vermelho, não Então, ó Beleza Vermelho, não Verde pode Vermelho, não Verde pode Vermelho, não Verde pode Pronto Aqui, ó Aqui, ó Legal O que tem pra cá? Peraí Ah, tá Pra cá pra voltar Entendi Pra você ficar um preso Volta Tá tranquilo Desafios fáceis Esse aqui Fáceis Segundo desafio de hoje Já foi pro saco Vamos regaçar Regaçar, velho Tá, a gente salva aqui também Continuando Continuando Número 15 Número 15 Vocês estão bem? Número 15 Que temos aqui nada Felps bota fogo Bota fogo Felps Felps Fogo Felps Tá, precisa de mais fogo Ah, tem escada aí Ah, que sem graça, velho Ai Eu bati a cabeça Putz Eu sou horroroso No parkour Tá Tá E agora? Vai lá Ah tá Eu tenho que pular lá Peraí Entendi 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 Porco em dupla Tá bom Aperta Vai Beleza Vai Mancada Eu tenho que ficar apertando 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 Ah tá Agora sou eu Aí Beleza Vai De novo Você Você Felps Beleza Foi Sou eu Agora Não posso cair Cara Aí Aí Ahu Ahu Beleza Aí Aqui Aqui Isso aqui é um problema Ai cara Que medo Que medo Velho Eu tenho medo De cair aqui Eu sou mestre Por cair nessas coisas Tá Sobe aqui Aqui Sobe aqui Aqui Opa Ficando bom Nessas coisas Aqui Ah não Desce aqui Beleza Você não caiu não Né Felps Não me fala Que você caiu Felps Não me fala Que você caiu Pelo amor de Deus Que susto Que susto Tá Esse foi tranquilo Também Esse foi tranquilo Se ele caísse A gente tinha que voltar Arregaçar Vai Moer mano Moer hoje Moer os desafios Velho Mais um pro saco Três desafios hoje Hoje é o dia dos desafios Mais um Vai Leave bad Vai Próximo Desafio número Dezesseis Dezesseis Na pegada Vidro Ai Labirinto de vidro Não O que tem aqui Ah Tem um caminho Pera 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 Vai Aqui ó Olha pra mim Olha pra mim Vem Aqui 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 Não Como assim Peraí Peraí Sobe Vem cá Sobe Ele Ele tem um Filho De repente Tem que botar fogo Nessa desgraça Vem cá Volta aqui Não Felps Volta Volta Felps Não Vem cá Volta aqui Vem cá Filho Vem aqui Vem cá Vem Mostra pra você Olha aqui Ó Ó Deixa eu ir lá Então Sou idiota Mi Mi Vez Cadê o Felps Tá Não vai Eu acho que é espelhado Eu acho que Eu acho que é espelhado Tá Vamos tentar aqui Na raça Também a gente pode Seguir a regra Do siga direita Né cara Vamos fazer o siga direita Que sempre dá certo Vou fazer o siga direita O siga direita Vai dar certo A regra que o Felps Me ensinou Siga direita Uma hora vai saindo Isso aqui Siga direita Siga direita Siga direita A Direita Que não é Que não é Que não é Aqui Direita Que não é Direita Que 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 Seguindo direita Galera Seguindo direita Porque essa regra aqui Sempre vai dar certo Independente De qual labirinto Você esteja Sempre vai dar certo Você pode demorar Você pode demorar Uma eternidade Mas no final Você vai chegar Isso é garantido Isso é garantido Eu a garante Eu a garante O Nofaxo a garante Por que? Porque você vai andar Pelo labirinto todo Seguindo uma parede Que é a única referência Que você tem no labirinto E você vai andando Mesmo que ele Seja invisível E tudo mais Aqui ó Tá vendo? Eu erro Eu volto Eu continuo aqui ó Até a hora Que a gente chega lá Até a hora Que a gente chega lá Tá vendo? Siga direita Beleza Então continua Beleza Então mais um Então já que assim Mais um Bora, bora Bora que vamos Vamos que vamos Beleza Continuando Número 17 17 Desafio número 17 Que temos aqui Botão Tá Perto Ah Ué Ué Ai Vai lá Aqui ó Sobe Sobe Tem que apertar E apertar Apertar E apertar Apertar E apertar Vai lá Não 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 Vai lá Não Sobe 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 Não Não Lá Lá Tem que ser Tem que ser Rápido 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 Os dois Beleza Três Três Dois Um Vai Peraí Vem cá Aperta Ó Ó Olha Ó Os quatro Beleza Beleza Três Dois Um Foi Chega 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 Aê Beleza Você não tinha entendido esse ainda? Não Então Eu entendi Tipo Quando você tava explicando Eu já tinha entendido Mas Eu fiz assim ó Tem que ser rápido Sim sim Rápido 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 A gente fez bastante teste hoje Fez cinco cara Hoje eu acho que fez mais teste Você entendeu Foi rapidinho Você entendeu isso aqui? Qual? Ah Sempre Siga o direito 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 Porque tava errado Cara Tava errado Acho que tava espelhado Eu falei ó Espelhado Será? Eu acho que era espelhado E outra Você botou fogo Pra saber se tinha alguma coisa embaixo? Não botei Olha É por isso que eu chamei você lá em cima Porque era lã Então Podia ter embaixo Alguma coisa Sei lá Nossa Tá acabando meu frente steel Tá no vermelhinho Não pega nada Então galera É isso aí Esse aqui foi mais um episódio De SurdoCraft Yeah Eu não sei quantos tem Mas acho que tá acabando Então eu vi que tem mais ou menos Trinta Então a gente tá no Ixi tem chão Dezessete Então a gente não tá na metade Acabou de passar na metade Então é porque O primeiro episódio Foi só aqueles testes Sem ser número Lembra Que era antes Então a gente já passou na metade Já Já passou Agora Estamos mais na metade Mas é isso aí galera Vou falar aquela mensagem sempre Se você gostou Deixa aquele like Pra ajudar a gente aí No vídeo Porque é sempre bom A avaliação de vocês Se você gostou mais ainda Pode favoritar Que é sempre bom também Um favorito Sempre ajuda E a gente fica muito feliz Comentem aí O que vocês acharam O que vocês estão achando do episódio Qual o seu desafio preferido Alguma coisa assim Da semana passada Que a gente gravou hoje Ainda Foi o pior Nossa cara Aquele cansou muito Mesmo a gente não fazendo nada Cansou muito Muito chato A cabeça fritou Fritou muito Mas é isso aí Eu quase pedi água Eu quase pedi água Foi o primeiro desafio Eu quase pedi água É que a rede social Tá na descrição Muito obrigado a todos Mais alguma mensagem Só isso? Não Só isso É isso aí Muito obrigado a todo mundo Um grande abraço E fui Falou